Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Como Se Tu Agora. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro encontro aqui dessa terceira edição do Workshop. Nessa aula nós vamos falar sobre o ponto central do Workshop. Eu resolvi gravar aqui fora porque hoje está um belo sol aqui na Irlanda e sol é uma coisa bem incomum por aqui, então eu resolvi gravar essa aula aqui fora para aproveitar um pouco desse sol maravilhoso de hoje. Mas vamos falar aqui especificamente sobre como aumentar suas vendas, como criar uma estrutura comercial, como dar escala. Esse é o ponto central do nosso Workshop, escala em vendas e escala em atendimentos. Por isso o título Como Vender Mais e Melhor. É importante que você, como consultor, tenha a mentalidade de que o consultor é um vendedor também, precisa ser um vendedor. Você precisa ter uma estrutura comercial trabalhando para você 24 horas por dia, gerando negócios para você 24 horas. Então, nós vamos ter uma aula aqui sobre roda de gravidade, eu vou te explicar como é que funciona uma roda de gravidade de negócios, mas você precisa ter uma estrutura dessa comercial para atrair negócios para você. Não adianta nada você ter muito conhecimento técnico, e eu conheço grandes especialistas com grande conhecimento técnico que hoje estão passando dificuldades porque não tem clientes. Mas a ausência de clientes se deve especialmente ao fato de que não tem, não possuem uma estrutura comercial robusta, atraindo negócios o tempo inteiro para esses consultores. Então, o nosso foco aqui é exatamente discutir como você pode construir uma estrutura comercial para atrair clientes, para atrair negócios e ter escala, escala de atendimento. Você tem que atender muitos clientes e isso faz toda a diferença. Então, para você ser assertivo, e aí eu falo sobre atingir o público-alvo com mira de raio laser, o que eu estou querendo dizer com isso? É você atingir o cliente certo, aquele que é o cliente ideal para você. Quando você não tem o cliente ideal na sua carteira, você muitas vezes desperdiça tempo, desperdiça muita energia para tentar atender um cliente cuja operação é onerosa para o seu negócio. Então, é importante você saber selecionar os seus clientes e até demitir os seus clientes em algumas situações quando você perceber que aquele cliente não faz parte do perfil que você escolheu para atender. Agora, qual é o primeiro passo para você conseguir ser assertivo na identificação e na atração desse cliente, que é o melhor cliente para o seu negócio? Você precisa definir qual é a sua proposta de valor. Você precisa, essencialmente, responder a uma pergunta que é chave nesse ponto da nossa conversa, que é qual é o problema que o seu serviço resolve? Eu faço essa pergunta para muitos consultores e alguns ficam meio embaraçados porque nem eles mesmos têm muita clareza sobre o que é que o serviço deles resolve na empresa do cliente. Então, saber responder qual é o problema que o seu produto resolve, define quanto você vale para o seu cliente. Imagine que se você consegue resolver um problema que é muito grande, que é um problema que é muito crítico para o cliente, você tem muito valor para esse cliente. Se o seu serviço resolve apenas pequenos problemas, o seu valor, por óbvio, é bastante menor. Então, você precisa ser muito assertivo na definição da sua promessa, da sua proposta de valor. E isso pode ser feito através de um Canvas, que é uma ferramenta que a gente usa. É muito simples, você pode pesquisar mais sobre o Canvas. Aqui não dá tempo de te dar uma aula sobre o Canvas, mas o Canvas, essencialmente, ele trabalha na seguinte perspectiva. O empresário tem vários problemas durante o dia na rotina diária dele, ele tem dificuldades, ele tem várias tarefas para fazer. E a visão dele é sempre de lucro, a visão dele é sempre de faturamento e reduzir custos, aumentar faturamento e reduzir custos. Nessa busca, ele enfrenta uma série de dificuldades. E essas dificuldades acabam gerando desconforto, acabam gerando o que a gente chama de dores. É aí que você tem que atuar, você tem que identificar quais são as dores que hoje afligem o empresário daquele nicho que você escolheu e usar a ferramenta certa, que a gente chama de analgésico. Qual é o analgésico certo para resolver esse problema específico, desse tipo específico de cliente. Então, quanto mais específico você é, melhor é a sua mensagem, mais clara é a sua mensagem e mais assertivo você consegue ser com a sua promessa. Quando você tem uma promessa e uma proposta de valor bem definida, você consegue se comunicar exatamente com o cliente que é ideal para você. Quando você fala sobre a sua proposta de valor, os clientes que se enquadram ali se identificam e aí eles pensam, pô, esse cara é para mim, eu estou precisando exatamente disso. Vou te dar um exemplo concreto. Uma dor que é muito comum nos empresários é que eles costumam ter pouco tempo para a família. Muitos são assim, especialmente os empresários da pequena e média empresa, têm muito pouco tempo para a família. Então, imagine que se, em razão disso, o empresário perde a festa do filho dele na escola, isso provavelmente vai lhe causar uma dor. Isso é o que a gente chama de dor. É a consequência do que o empresário, as consequências que o empresário sofre por enfrentar determinado problema. No caso aí, o problema é a falta de autonomia, a falta de organização, a falta de tempo para ir na escola ver a festinha do filho. Então, onde é que você pode atuar? Qual é a sua promessa num caso desse, se você quiser atuar especificamente com esse tipo de público? Você vai oferecer organização e autonomia. Você vai chegar para o empresário e dizer, olha, eu te dou a possibilidade de organizar a sua empresa e você ter mais tempo livre para a sua família e para fazer as coisas que você considera importantes para o seu negócio. Ter mais tempo para as coisas importantes e menos, se ocupar menos com as questões operacionais que qualquer outro funcionário poderia fazer. Então, essencialmente é assim que se constrói uma proposta de valor assertiva. E quando você tem a proposta de valor certa e você passa diante do cliente que está precisando daquilo, esse cara vai te procurar. Então, esse é o primeiro passo. Criar uma proposta de valor e uma promessa que seja atrativa e específica para o público-alvo que você deseja atingir. E assim você consegue alcançar esse público com mira de raio laser. Segundo passo da nossa estratégia aqui é ter uma estratégia de escala e recorrência. O que eu chamo de escala e recorrência? Escala é volume, volume numérico, é quantidade, tamanho. Então, quando eu falo em escala, eu estou falando em escala de clientes. Não quatro ou cinco clientes, que é o que normalmente um consultor consegue atender quando ele é muito presente, quando ele está muito presente na empresa, as demandas exigem que ele esteja o tempo inteiro na empresa. Então, ele consegue atender até cinco ou seis, mas se você tem uma estratégia de escala, você consegue atingir 30 clientes. Então, isso é claro, é um modelo que a gente propõe, que é um modelo de consultoria híbrida, é o que a gente defende. Eu hoje advogo em favor da consultoria híbrida, porque utilizo e dá muito resultado para mim. E além dessa capacidade de atendimento, você precisa ter recorrência, que é uma consequência natural da consultoria híbrida. Como é que funciona? Eu vou te explicar aqui em linhas gerais. Então, imagina que você quer atender a um cliente, que é um restaurante, e ele tem problemas lá com o setor de pessoal, a equipe é muito desengajada e vários problemas. Você pode propor, no caso da consultoria híbrida, que é o que a gente defende aqui, um atendimento de dez meses, onde ele vai te pagar uma pequena parcela mensal, digamos, se o seu orçamento é de dez mil reais, a sua proposta é de dez mil reais, ele vai te pagar mil reais por mês durante dez meses. E aí, isso torna menos oneroso e menos arriscado para o empresário, ele fica mais propenso a te aceitar como consultor, e você disponibiliza uma plataforma onde ele vai trabalhar junto com você no desenvolvimento daquele trabalho. Acaba envolvendo muito mais o empresário no processo. E nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Aqui eu só estou tentando te explicar o que é que eu tenho, qual é a minha visão de escala e recorrência. A recorrência é isso, é o cliente te pagar todo mês uma pequena parcela. Se você tem trinta clientes te pagando pequenas parcelas de mil reais por mês, você tem um faturamento de trinta mil reais por mês durante todo o período em que você estiver contratado com aquele cliente. Isso aqui é recorrência. A recorrência é o cliente te pagar todos os meses, é o cliente te pagar uma pequena parcela todo mês para ter acesso ao seu conteúdo. E você pode fazer isso através de uma plataforma, de um ecossistema digital, de alguma ferramenta dessas que estão hoje disponíveis no mercado, para poder manter um atendimento onde você consegue ficar presente no cliente, onde você consegue ficar disponível para o cliente sem precisar necessariamente estar lá dentro da empresa. Então, se você faz uma visita por mês, isso é mais, eu creio, mais do que suficiente para tratar, para fazer algumas das tratativas ou pormenores que envolvam o trabalho. Mas todo o resto você pode resolver através da plataforma, da plataforma digital ou do meio que você escolheu utilizar para fazer o seu atendimento híbrido. Então, é nisso que eu acredito, é nisso que eu acredito. Quando você tem uma estratégia para atrair muitos clientes para o seu negócio, você tem o suporte da tecnologia para atender a muitos clientes de forma recorrente, você consegue elevar, você consegue dar escala ao seu volume de atendimento, você consegue dar escala ao seu negócio de consultoria, você consegue aumentar seu faturamento. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu estou aqui na Europa, especificamente hoje eu estou aqui na Irlanda, estou em Cork, mas eu estou atendendo meus clientes no Brasil e eu tenho hoje na minha base de consultores utilizando a plataforma mais de 100 pessoas utilizando a minha plataforma. Então, quer dizer, isso seria absolutamente impossível em outros tempos, porque um atendimento personalizado só é possível fazer até 5, 6 pessoas. Hoje eu tenho mais de 100 na minha carteira trabalhando e interagindo comigo e isso me deu muito mais liberdade. Então, eu te sugiro se aprofundar um pouco mais sobre o Canvas. Você vai encontrar material na internet e te sugiro se aprofundar um pouco mais sobre a consultoria híbrida no material que eu disponibilizei aqui ali no grupo. Então, qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar lá no grupo, eu vou ficar feliz em responder. Por hoje era isso, um grande abraço e até a próxima.